Mano, é muito louco que eu acompanhei o seu show, você só com o DJ e depois você começou a meter um... Então, naquele show que você vai e filma, é um show, mano, é um showsaço lotado. Eu lembro que tem umas imagens assim de lanterna pra caralho. Onde que era aquele show? Era em Brasília? Não, pô. Talvez eu acho que isso fosse uma C.O. Você lembra que você foi num show, você ficou no palco dele, os caralhos? É que o mídia já foi em vários shows. É, fui em vários. Mas foi um dos primeiros, mano. É, e quando você colocou banda, eu falei, caralho, o hongria tá borsal, o Márcio tocando, os caras com banda. É diferente, mano. E por que que é banda? É porque realmente, quem vai pra show, eu tô avisando pra quem vai pra show, viu? Meu DJ tá lá. E tem música que exige banda. Agora a gente botou o violino, que é do Amor e Fé, vai viajar com a gente, a gaita, sacou? Então pede, sacou? Então a estrutura realmente pede isso. Eu comecei a exigir, exigir, não, a pedir uma banda pro Márcio, quando a gente começou, a Hungria começou a entrar muito em festivais. Festivais. Então a gente começou a ver isso. Eu ia perguntar disso, mano. Hã? Eu ia perguntar disso, porque às vezes a gente vê uma galera com banda, eu falo assim, pô, será que o pessoal tá com banda pra tocar nos lugares mais requintados? Não. A banda vai em todo show, meu. Só que eu comecei a sentir a falta de uma banda quando eu comecei a fazer a turnê com o Léo Santana, lembra? Que a gente fez a turnê com ele? Rapaz, quando o Léo... Bale da Santinha. Quando eu começava a entrar, papapá, a banda. Eu falei, pô, mano, tem que ter uma banda. Porque, tipo assim, o palco do Bicho, do Léo, meu parceirão, beijo, Léo. Devia ter umas 15 pessoas de banda. Quando eu entrava era eu e o Igor, aquele magrelo feio do Satanás. Só a capa do Batman, só a canela. Não. E querendo ou não, perde um pique. E você pode falar o que quiser, mas a banda, ela tem um peso, porra. Sacou? Ela tem um peso, tem um gravão do rap, tem. No nosso show tem isso também. O gravão que o Igor vai lá tocando. Gravão, só que tem uma parte que é... Como é que eu vou tocar? O cara tocando o instrumento é mó bonito, mano. É, tá doido, porra. Cara, quando eu vi... Eu tava com você, eu vi uns primeiros shows com banda. Aí eu até vi o Marcinho tocando. Falei, caralho, o Marcinho manja? Que porra é essa? Você falou, é, caralho. Outro, é meio empresário. E é guitarrista. Se tirar ele do palco, ele fica doente. Esse é outro. Esse é outro. É uma música, é uma música, é uma música. É muito louco isso, né, o Grêmio? E o Marcinho, eu tenho um ciúme dele tão grande que quando ele começou a trabalhar comigo, ele já foi da equipe de diretoria de vários artistas do país estourado, né? Aí eu falei com o Marcinho, rapaz, você vai trabalhar comigo só se você fizer uma reunião. Só se você largar todo mundo e ficar comigo aí, ó. Vê se me ama. Tá aí, até hoje, me dando trabalho. Atrasa meu pagamento. Atrasa? É, chefe. Você acha que ele pega uma pancetagem a mais? Então, o Romitite? Eu não Romitite? Eu não Romitite? Lógico que sim. Quem que é mais safado, Eduardo ou ele? Em qual o sentido? Todos. É o Mácio. É o Mácio. É o Mácio. Oi.